É pra você, novinha J.P. J.P Desculpe, eu os хочу de ver com você Você pare mesmo que você se me endurece Olhe, não me desculpe Além Eu gosto dela very much Amo Amo Muito bom Eu froml搬har muito Amo Por favor Por favor . . . . . . . Amém. 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 Amém.